Olá, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, eu estou aqui para compartilhar com você uma ótima notícia. Nós estamos na Black Friday aqui no curso online, tá bom? No curso online. E o que que acontece? Nós vamos estar fazendo uma Black Friday de verdade, tá bom? Não é Black Friday, não. É de verdade os descontos. E o desconto que eu vou te dar no curso online vai ser de 50%. 50%. Então o curso de 397, que já é um curso muito barato, pelo que ele tem feito, pelo que ele tem ajudado pessoas no Brasil inteiro e até fora do Brasil, no exterior. Eu acho muito barato esse curso, pessoal. Com certeza. Uma paredinha que você fizer, você consegue aí lucrar 500, 600 reais numa parede pequena. Então o curso custa 397. É um conhecimento que vai ficar com você o resto da sua vida, tá bom? Então vamos lá. Eu quero te mostrar aqui como é que você vai fazer para você poder receber o seu desconto de 50%. Não é nada demais. É só você entrar onde está escrito tem cupom de desconto lá na página de checkout. Você vai digitar a palavra promoção com letras maiúsculas, ok? Promoção com letras maiúsculas. E quando você digitar promoção e apertar ok e for para a página de pagamento, lá já vai estar com 50% de desconto, tá bom? Então vamos lá. Eu vou mostrar isso aqui para vocês na tela do computador. Então, pessoal, aqui é a tela onde é a página de vendas, tá bom? Aqui é a página de vendas do curso Dry All, tá? Como você pode ver aqui, ó. Curso Dry All barra curso Dry All Online, tá? Então vamos lá. Eu estou aqui. Aqui é o vídeo de vendas, tá ok? Nessa página de vendas você pode tirar as suas dúvidas, tá? O que você vai aprender no curso, aqui tem depoimentos, aqui tem um monte de coisa, tá bom? Que você pode olhar e tirar as suas dúvidas. Na hora que você clica no botão para comprar o curso, tá? Você clica no botão de compra, vai chegar aqui na página de checkout. Aqui, ó, onde eu estou te mostrando aqui, eles perguntam, possui um cupom de desconto? Aqui você clica, vai aparecer aqui, ó, cupom de desconto. Você digita a palavra em maiúsculo, tá, pessoal? Olha só, promoção e digita ok. Olha só, automaticamente você já vai receber o desconto de 50%. Então, se você ainda não fez o meu curso, de repente, porque estava passando por alguma dificuldade financeira, essa é a tua oportunidade. Você pode parcelar esse curso aqui em até 12 vezes, tá? E é um ótimo desconto que eu acho que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, tá ok? Então, fica um abraço aí para você, que como eu, é louco por desconto. Ah, não, não, não. Louco por drywall. Valeu? Um abraço.